A Sociedade Musical Penedense existe há 79 anos. O coordenador da ONG, o maestro Wellington Santos, que trabalha com a educação musical de crianças, já desenvolve atividades aqui no local há 40 anos, sempre de forma voluntária. Entre trancos e barrancos passamos situações difíceis, quase fechando, mas a gente lutando. E através de alguns sócios, a gente solicita uma quantia mínima, que é 10 reais um sócio paga. Mas a gente diz o seguinte, vamos formar uma corrente, que cada sócio seja um elo. Aqui na Sociedade Musical Penedense, os estudantes são ensinados a ler partituras musicais e têm aulas individuais dos instrumentos que desejam aprender a tocar. Atualmente, 18 crianças e adolescentes estão frequentando o espaço, que oferece aulas três vezes na semana. Em primeiro lugar, a gente ensina a leitura musical, a partitura. Então, a gente dá o quê? 46 lições, a gente tem que dar, 46 lições. Depois que ela aprende aquelas lições tudo e está apto, aí vem o clarinete, o trombone, o pistão, vem o sosafone, vem o bombardino, entendeu? Os instrumentos de banda de música. É justamente isso que o pessoal aprende, que é esses músicos que aprenderam aqui, que estão hoje por aí afora, ganhando seu sustento através do que aprendeu aqui nessa casa. Desde pequeno, o Yuri via o pai tocar na banda da Sociedade. Quando completou nove anos, ele decidiu que queria seguir os mesmos passos do pai. Meu pai me incentivava a tocar na banda. E eu vi ele tocando, gostava, vim olhar os ensaios. Quis aprender, estudei a partitura. Depois de uns dois anos, peguei o clarinete, fiquei tocando com ele na banda. Depois fui para o saxofone e toquei. Em dezembro do ano passado, o juiz José Eduardo Nobre Carlos lançou o edital para a destinação dos recursos advindos de transações penais. E as ONGs interessadas tiveram até o final do mês de janeiro para apresentar suas propostas. Essa destinação de verbas de prestação pecuniária, ou seja, verbas pagas por pessoas que foram beneficiadas por transações penais, suspensões condicionais de processo, pessoas que eram acusadas de crimes. E o CNJ, a corrigidoria, determina que cabe ao juiz, no mínimo a cada dois anos, lançar um edital e destinar os valores arrecadados em conta judicial para instituições, órgãos públicos. O primeiro projeto a ser beneficiado foi o da Sociedade Musical Penedense, que teve acesso aos recursos no dia 26 de julho deste ano. Ao todo, foram repassados R$ 9.239. Nós estávamos precisando de uma impressora para tirar a cópia, precisamos de um notebook para ficar salvo muitas coisas e precisamos aqui, uma bateria, um fardamento, manga comprida e gravata, ali a porta e as paletas. A gente poder destinar o dinheiro decorrente desse fato criminoso que aconteceu em proveito da sociedade, revertendo para a sociedade, em benefício da nossa comunidade aqui de Penedo, que é uma comunidade com bastante cultura, bastante história, é uma grande satisfação para o Poder Judiciário. Acesse o nosso site www.penedo.com.br